O último bloco do programa Viver é Melhor que fala hoje sobre saúde dos pés. Antes de voltarmos a este tema e falarmos sobre o pé de atleta, eu quero mandar aqui um abraço a equipe do consultório Espaço Médico Especializado na cidade de Osasco, aqui na grande São Paulo, acompanhando o programa Viver é Melhor. Todo mundo atento às informações que recebem no dia de hoje. Doutora Lilia, vamos explicar o que é o pé de atleta? É a famosa frieira? É, o pé de atleta e a frieira são nomes populares para um tipo de micose dos pés que acomete a região interdigital, ou seja, a região entre os dedos. Então é um tipo de micose dos pés. Agora, a micose de pele, a gente falava no início do programa, ela é diferente da micose de unha e o tratamento também é diferenciado. O que caracteriza essa micose, doutora? A micose de pele, na verdade, é causada pelos mesmos três fungos que são os mais frequentes que também causam a micose de unhas. Mas as micoses da pele dos pés são basicamente três tipos. Uma que é a chamada intertriginosa, que é o pé de atleta, que acomete entre os dedos. Tem uma que é uma forma mais descamativa, que pega a borda dos pés e que segue o formato do mocassin. Então ela também é chamada de tinha, que é uma micose em mocassin. E tem uma outra forma, que é uma forma vésico-bolhosa, onde se formam pequenas bolinhas vermelhas e que são muito pruriginosas. Então esses pacientes, em geral, chegam se queixando de bastante coceira nos pés. Esse tipo de freira ficou conhecida popularmente como pé de atleta, porque ela é mais comum nos homens, doutora? Sim e não. Na verdade, ela se chama pé de atleta por causa dos jogadores de futebol, que usam aquelas chuteiras abafadas e os meões durante muito tempo. E às vezes até compartilham os sapatos, ou compartilhavam, que não deve acontecer mais hoje. Mas é por isso que é mais comum. Não é mais comum em homens, mas é mais comum em pessoas que usem sapatos fechados e fiquem muito tempo com os pés abafados. Certo. Existem sintomas da frieira, doutora? Sim. Essa forma vésico-bolhosa tem como característica bastante coceira. Então os pacientes chegam falando, eu estou com uma coceira nos pés muito importante. As frieiras podem gerar mau cheiro, porque há uma maceração, então a pele dos pés fica toda esbranquiçada e isso pode gerar um mau cheiro. E às vezes elas podem causar dor, porque quando há rachadura, isso pode ser doloroso. Certo. Uma coisa importante quando a gente fala de frieira, e a senhora lembrou aí da questão da coceira, é o coçar. Porque quanto mais a pessoa coça, mais ela irrita aquela pele, mais coceira ela multiplica. Ele não é válido só para as micoses, mas ele é válido para quase todas as doenças de pele, que quanto mais a gente coça uma região da pele, mais essa pele fica espessada e quanto mais grossa está essa pele, mais ela vai coçar. Então a gente sempre orienta, tentar ao máximo não coçar. É possível a gente prevenir também? Prevenir as micoses de pele são basicamente essas coisas de você manter os pés secos e não abafados, isso já ajuda bastante. Os mesmos cuidados que a gente precisa ter para a unha também ficar saudável, né? Sim, sim. São os mesmos fungos, os mesmos fatores de risco. E um outro fator que acomete os pés e que as pessoas acabam sofrendo muito, doutora, é o tal do olho de peixe. Olho de peixe. O que é exatamente esse olho de peixe? Por que ele é diferente do calo? O famoso olho de peixe é uma infecção viral, é um vírus da família do HPV, mas é um HPV que só dá verrugas na pele. É diferente do HPV de outras partes da medicina, é da mesma família, mas é um grupo específico de vírus. E aí o que acontece é que ele faz pequenas áreas de espessamento da camada mais superficial da pele e ele pode mesmo imitar um calo. Mas a etiologia é totalmente diferente. À medida que o olho de peixe ou as verrugas vulgares são causadas por uma infecção viral, os calos são causados por um vício de pisado e uma diferença de pressão mesmo local. Certo. No caso do olho de peixe, por ser uma infecção viral, é possível prevenir? Na verdade, a melhor prevenção contra os olhos de peixe são evitar andar descalço e não traumatizar os pés, mas também manter uma boa imunidade. Porque esse vírus do HPV é um vírus que todo mundo tem contato, ele está no ambiente e ele depende muito da nossa imunidade. Até por isso o tratamento dessas condições é tão difícil, porque a maioria dos tratamentos, eles tentam estimular a imunidade do paciente a resolver sozinha a infecção viral. Então, manter uma boa imunidade, ou seja, se alimentar bem, dormir bem. E uma vez que a pessoa tiver desenvolvido o olho de peixe, ela pode desenvolver, então, novamente essa doença numa queda de imunidade, por exemplo? Sim, numa queda de imunidade ou num trauma local, isso pode acontecer. Aí os pacientes pegam, às vezes, alicate e cortam. Isso é péssimo, porque você acaba disseminando, às vezes o paciente morde, a verruga implanta na região do lábio. Então, o ideal é, percebendo alguma coisa de diferente, procurar um tratamento adequado. Certo. E como é feito esse tratamento? Tem várias possibilidades de tratamento possíveis, desde os tratamentos cirúrgicos, que em geral a gente procura evitar, porque é uma doença que pode ter até uma resolução espontânea, até tratamentos no consultório, com nitrogênio líquido, com aplicação de ácidos, ou ácidos de uso domiciliar, que servem para diminuir esse espessamento da pele. Mas é fundamental a gente fortalecer a imunidade do paciente. Então, o paciente tem que acreditar que o tratamento vai funcionar e tem que entrar junto com a gente nesse barco para a coisa ir para frente. Tá certo. Bom, a gente está quase, assim, no fim deste programa, mas para a gente trazer mais uma vez aqui esse reforço aos cuidados de prevenção, doutora, eu queria que a senhora falasse qual é o melhor momento, por exemplo, para se cortar as unhas dos pés. E isso é melhor ser feito depois do banho, quando as unhas já estão um pouco mais moles, amolecidas? A questão de cortar as unhas depois do banho é uma dica útil mesmo, porque a queratina está um pouco mais hidratada, então a unha está mais molinha, mais fácil de cortar, isso ajuda mesmo. E mais do que qual é o melhor momento para se cortar, com que frequência deve-se cortar as unhas dos pés, é importante o formato desse corte. Então, é muito importante cortar as unhas retas e não tentar fazer um formato arredondado, artificial, que isso pode predispor, por exemplo, as unhas a encravarem. Certo. Agora, é correto a gente retirar as cutículas dos pés, das unhas dos pés? As cutículas são uma barreira de proteção da pele e elas servem como uma vedação mesmo. Então, elas vedam os dedos contra a agressão do meio ambiente. As cutículas, especialmente, elas não devem ser retiradas. O ideal é só empurrar as cutículas ou remover só o excesso. Quanto mais a gente lesiona essa parte, mais a gente está com uma porta de entrada para outras infecções possíveis. Certo. Agora, as recomendações finais, doutora, de higiene adequada para que o nosso pé tenha saúde sempre. Lavar adequadamente os pés, especialmente secar após o banho, entre os dedos ou com papel ou com secador de cabelo, evitar compartilhar sapatos e evitar andar descalço em lugares de grande circulação, são ótimos cuidados. E sempre examinar. Na verdade, cada vez mais na medicina, a gente vê a importância de conhecer o nosso próprio corpo e examinar a nossa pele. Então, olhar sempre o pé, ver se não tem nenhum machucado, nenhuma ferida, nada demais. Tá certo. Doutora Lília, foi um prazer recebê-la aqui hoje no programa Viver é Melhor. Foi um prazer. Agradeço novamente o convite. Hoje nós conversamos com a doutora Lília Guadain, dermatologista, médica colaboradora da Unidade de Cosmiatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, falando sobre saúde dos pés. E para encerrar este programa Viver é Melhor de hoje, nós dedicamos ao seu coração este pensamento do irmão Paiva Neto. Conhecimento espiritual gera fartura. que nós possamos adquirir bons conhecimentos para iluminar a nossa alma todos os dias. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre! Legenda Adriana Zanotto